Não volte, aí a galera vai, vai pela cabeça da oposição, aí fica esculhambando o prefeito em grupo, sabe? Se não for votar... Aí eu digo pros caras, cara, não esculhambam porque tu não sabe o dia de amanhã, não é você puxar saca, é você respeitar o parlamentar. Eu não ando esculhambando ninguém, falando o nome de ninguém, fico na minha, porque o mundo gira, pô, ninguém sabe o dia de amanhã, não. Aí a pessoa fica por cabeça dos outros, aí fica se xingando. Então, moço, já disse, a corda só quebra no cu do... Tô dizendo, só arrebenta no lado mais fraco, aí a galera não entende, pô. Respeita as pessoas, ninguém sabe o dia de amanhã, é igual tem vereador que tá do lado de um prefeito, é o melhor prefeito do mundo. Aí ele briga com o prefeito, ele vai esculhambar o prefeito. Moço, o cara deixou pra esculhambar o prefeito depois de, faltando quatro meses pra política. E os outros meses, por que que ele não esculhambava? Só... Moço, aí o caba vai pra cabeça de um caba desse, moço, um caba desse, ele só quer saber de dinheiro, ele não tá ligando pra ninguém, não. Verdade. Aí o caba fica, vai, moço, é igual eu falei pra um cara por lá, eu fui na inauguração de uma, não sei o que diabo foi, a gente foi numa cidade. Aí a oposição, bababá, eu digo, não, pô, eu falo o seguinte, as obras que vocês inauguraram, eu não cobro um real pra vim. Cadê? Fazer dois anos, nunca ligaram. Ai! Não tem log.